Opa! E aí? Tudo bem, galera? É o seguinte, eu sou o Malhard e eu vou deixar um recado rapidinho aqui pra vocês que eu vou estar presente no 22º encontro do Retro Gamers Vale do Paraíba. Um grupinho super legal, uma galera super gente boa. Eu vou estar lá, vou encontrar vários amigos e, claro, eu vou jogar muito videogame. Eu fui convidado pelo meu amigo Alexandre Bastos. E Alexandre, muito obrigado e minha presença estará lá confirmada com certeza. Eu vou fazer alguma coisa aí pra vocês, vou deixar um vídeo aí pra vocês que curtem meu canal, que seguem meu canal. Beleza? Agora dúvida, o que eu vou jogar agora? Super Nintendo? Mega Drive? E aí? E você? Qual que você joga? Super Nintendo? Mega Drive? É, não sei. Vamos ver, vamos ver. Vou jogar algum videogame aqui, então vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?